O que é o Sporting em Vizela? Também foi uma grande festa, mas estou convencido que a festa será muito maior em Vizela, por isso lanço daqui um apelo e um convite a todas as pessoas para que estejam presentes neste grande dia em Vizela, para fazerem de facto uma grande festa do futebol. É com satisfação que vamos a Vizela jogar, uma equipa que está na luta para subir divisão, sabemos isso e sabemos as dificuldades que nós vamos ter em Vizela. Conheço aquelas gentes, é verdade, é gente que sabe receber bem e a quem desejo ao Vizela que consiga os seus objetivos, menos na taça, como é evidente. E para dizer que é a terceira, terceiro sorteio, terceira vez que o Sporting joga fora de casa. Mas isto é o surtilégio do sorteio e por isso já fomos ao Dragão, já fomos à feira jogar com espinha, agora vamos a Vizela, sempre com o intuito de queimar etapas, passá-las para a imunitória seguinte. E nós sabemos que se não vestirmos, entre aspas, o fato de Macaca em Vizela, vai ser difícil passar a imunitória. Queremos continuar na taça e vamos fazer tudo por tudo para que isso possa acontecer.